Mas lá das chegadas, 120 anos do ar, tenho certeza, eu me senti muito pequeno, eu me senti um secretário desse tamanho, mas eu só estava começando e eu me via roda com o prefeito, sabe de que jeito, por favor, me deixe continuar lá para realizar um sonho, para eu continuar o que eu tenho que ser dentro. E está acontecendo, são coincidências que estão vindo aí, esse gráfico foi o que me movimentou para entrar no projeto que eu fui convidado pelo bezerro, esse gráfico é general para todo mundo, todo mundo vai ter lá, eu acho que até, uns da agricultura, nós já até repassei os de cada um, Frango, 58%, acho que é isso, eu já me lembro, há outros, 16%, trigo 3%, uva, 5%, uva, 5%, quando você compara frango 58% e uva 5%, a contribuição da uva ficou lá para trás. Isso me convenceu, isso me convenceu, isso me convenceu, porque nós pegamos esse gráfico para cada município, para cada município, para ele dizer, até em torno, todos, 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 sem exceção, essa é a realidade. Jandai é o segundo produtor de uva, no território, são 27%? Ó, segundo produtor de uva, e só tem 5%, só. Isso me convenceu, naquele dia, fechou a porteira para o secretário, ou abraça o projeto, ou vai embora para casa. Tudo que surgiu, fiz assim aqui, me meti tanto, não fui eu, não fui eu, é a necessidade do território que criou. Fui conhecer outras realidades, e vi que lá eles estavam fazendo errado, que poderiam fazer de uma maneira melhor, ou com mais de capricho, território. É disso que eu estou falando, capricho, não estou falando de dinheiro, meu prefeito não deu dinheiro, a Bete trabalha com a gente, no departamento. Quanto que nós montamos de dinheiro nesse projeto, Bete? Um pendrive, um correio, com meu dinheiro, mais um, com meu dinheiro. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso. E vocês aqui estão na minha frente, pode dizer, você está louco, seu cara, não é a mão disso, vai ter pique, você já é mais. Mas até que não prove para mim, que eu estou errado, que eu vou indo em frente. A ideia do turismo estar aqui hoje, foi a 35ª coincidência do projeto. Espero ter memória para ir guardando. Um dia histórico hoje. Um dia de soma. Um dia de realização futura, porque nós vamos fazer o futuro. E não é o secretário do meio ambiente, não é só o secretário do turismo. Sozinhos não seremos ninguém. S, S é a letra que está mandando a gente, plural. Os municípios do território serão fortes, porque o território já nasceu forte. 27ª coincidência não é para qualquer um, não. Essa é a frente do barracão do Percomeste. É aí que o Brasil passa. Não adianta. Contra essa verdade, não tem como. E é pauê. Passa aí, absurdamente, muita gente, todos os dias. E eu só quero cinco ônibus, viu turismo? Para iniciar. Cinco pit-stop. 300 pessoas, 250, garantidas diariamente. E aí, para comprar o produto de excelência que o território vai produzir. Ah, mas eu não produzo nada de excelência. Vamos aí, vou te pegar pela mão, você vai produzir sim, eu quero um morango agroecológico. Você vai produzir e vai vender para você. Sabe por quê? A vida inteira eu sei que o gargalo da bicutura é a comercialização, é o último metro. É ali que ele morre, na mão do box do Cerrado. Nós estamos entregando o nosso produto para o consumidor final. Fala, fala que eu estou louco, vamos. Fala, você está louco, não é assim que as coisas acontecem? Então nós estamos cuidando. A mão pariu o neném e deixou ali. Coisa nenhuma, está morrendo de frio na primeira hora. É preciso enrolar, dar mamadeira, crescer, andar para a escola, transformar em um ser humano digno, para que ele possa viver. Vamos transformar o território? Está na nossa mão. Não depende de mais ninguém, sincero. Só de nós. E o projeto não é louco. Não estamos vendendo sonho, não. Estamos vendendo reto, mas aqui. A frente, a frente, a frente, de novo. Ó, para provar que é lá, tirei a foto da placa, bora. Essa é a frente do nosso dedo, não é que vergonha, mãe. Mas é, é isso que tem lá hoje. Não mandei tirar ainda, porque eu preciso fotografar bem isso. Vou fazer história com essa história. A partir de agora, com bem, com bem, com bem, com bem, com bem, com fotos, acontecimentos, porque nós vamos montar um book da nossa brincadeira. Bora. Ó, isso tudo é nosso. Isso tudo é nosso. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, professor Jeremias, um ônibus, do Rio de Janeiro, para ir conhecer as cascatas de Pachinal. Faz um big stop aqui na sede do território e vai, você vai servir o prato típico lá no seu, no seu empreendimento. Luta. E assim por diante. Tem para todo mundo cinco anos por dia. E vocês já, desculpa, e vocês já realizaram o planejamento? Quais metas? Quando, 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 onde? Socorro, amigo. Socorro, nós estamos nascendo. Não quero o preço. Nós estamos nascendo. É por isso que vocês foram arrastados. Porque isso, a gente não sabe, isso é plantar pitária. É plantar aranha. Né, Cícero? Sabemos fazer documentação para transformar isso em realidade? Sabemos vir daqui e tentar alianar vocês? A gente sabe. Nós também. Só que está nascendo. Esse, esse, esse é o fundo. Mas, casualmente, Valdeci, por favor, casualmente, se é lateral, lateral, esse é o fundo, ó. Ó o fundo. Uma vez por ano, o território vai abrir as portas do fundo para receber a festa das nações. Uma vez, uma vez por ano, se vocês quiserem fazer aí, agregar valor, eventos, temos um CTA dentro disso aí, que cabe 3.500 pessoas para o evento do território. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando? Boa. Aí a coisa pegou. Me desculpem, vocês não podem ir lá hoje, mas ainda continuam a dizer que estava, porque não foi por falta de pedir, mas também foi por excesso de pouca gente. Um município com uma folha grande, extrapolada, sem gente para trabalhar. Infelizmente, é isso. Essa é a herança que o Cílio e o Dito receberam. Uma viúva que tem 18 filhos, mas ele casou com ela. Então, às vezes, passa pela incompetência da gente. Não, o fato de pedir e querer não chegou até onde iria nesse caso. Estou muito triste de levar vocês para que vai ser um gasto. Esse é o interno. Cada bloco desse turismo aí é um showroom. Vamos lá, turismo. Agora é por vocês. Eu não estou sabendo, não. Cada espaço desse, o município. Sabe quantos espaços tem? 28. Coincidência? Um, um, um espaço desse é para uma secretária. Esse território não pensou em 27 secretárias. Uma. Uma central. Quem se incomodar com o que você tem no teu município, leva o flyer. Leva o endereço eletrônico para ir para casa, consultar o zap, o wax, o zap, a reforma, o face. E hoje está tudo muito mais aí do que ali. Então, eu estou chamando isso de flyer. Será que é tudo bom? Eu só quero perguntar se eu estou certo ou errado. Isso é um flyer 4D. Eu estou certo? Será? Vocês estão livres? É um flyer que você pode até entrar. Se você quiser. Eu estou certo. Obrigado.